Então, a 50 km, 20 km vai diminuindo, vai diminuindo, já estava 100 até 50, já estava 30 até 20, já estava até até 5, 1 de volta para o alimento da cidade. A gente é um tipo de coisa do trauma, ao que existe o nome de Mossad, e na placa de Motevão e Naná, da distância politória, da distância humor, da distância poder, da distância virtude. Eu vou mudar a placa agora, com a Itapuote, da procura góia, da procura de Motevão, da procura de Motevão, da procura de Motevão, da procura de Motevão, da procura de Motevão e da Cabeca, de Pazovão e da Palabra. A grande cidade tem essas coisas, hoje lhe deu, verificam a cidade da palavra. Vem viva a cidade da virtude, vem viva a cidade que preste, vem viva a cidade que liberta, Jesus Cristo e Satanás da montanha, apontou para ele, vai de Satanás porque está escrito, ao Senhor seu Deus, amanhã esse sonho se virá, conforme aquela palavra, Satanás apareceu, o Senhor apareceu para pedir, o Senhor tem previsto, que a votação vai cair, Deus vai comprometer, que o mal vai cair, a bênção vai levantar, que o mal que não vira vai cair, que o mal que não vira vai te deixar, não vai te deixar, hoje não pode ter essa palavra que lhe derramar, eu vejo o meu amor, o Espírito aqui dentro, o Senhor, não um morador, não, 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 não Vai sober! 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 Queria deus pra um pingo carinho sobre a tua cabeça! Queria deus terá sober a tua própria barba! Porra, não entenderam que morarão nesta tarde! Moça! Hoje deu três velas por essa palavra! Satanás ofereceu tesouro alto! Mas hoje decidiu sobre essa palavra! Olha o que eu vou fazer agora! Com o tesouro que Satanás ofereceu pra tiverem dar! Eu vou arrancar nas bombas! Eu vou colocar aqui pisar na cabeça, menino senhor! Pega um minuto e mostra a festa! Eu me valendo por essa palavra! Porra, que tá preparada! Que eu nunca perdoe pra terra! Que eu não 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 perdoe pra terra! Que bom! Que eu não perdoe pra terra! Que eu não perdoe pra terra! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.